Reagita, Lidinha! Nós temos aqui a ideia do microagulhamento. Ainda que seja interessante você ter em casa uma versão pequenininha como essa, que você já tem o Serum associado, é um procedimento que precisa ter muito cuidado para ser feito. E se você quiser fazer em casa, que muita gente vai defender essa ideia aqui, porque é pequenininha a agulha, muito possivelmente o resultado também pode ser muito pequenininho. Então, o seu quanto vai valer? Você vai gastar uma grana, pode ficar super sensível, pode manchar, pode infeccionar. Então, eu recomendaria a gente fazer só em cabinho, tá bom, time?